Música Cansado de tanto esperar a felicidade Saí a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade E que ela existe para todos menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Duramentos e mais duramentos fizeram em paz Somente as três me lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos em rumo de excesso sozinho eu sigo Não tem esperança grata para levar comigo Hoje já é meu companheiro que irei ao caminho No colo da noite eu dormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Duramentos e mais duramentos fizeram em paz Somente as três me lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos em rumo de excesso sozinho eu sigo Não tem esperança grata para levar comigo O dia é meu companheiro que irei ao caminho No colo da noite eu dormeço chorando sozinho O dia é meu companheiro que irei ao caminho No colo da noite eu dormeço chorando sozinho No colo da noite eu dormeço chorando sozinho No colo da noite eu dormeço chorando sozinho Vai pra lá vai Vai pra lá vai